Vamos lá, uma polêmica, polêmicas, polêmicas, dessa vez com o Circo Máximos em Araguaína. Eu quero a sua opinião sobre esse caso, deixe um comentário nesse corte. Vamos colocar um trecho que circula pelas redes sociais, onde o responsável pelo circo fala e faz uma crítica com relação à abordagem da fiscalização e critica a Prefeitura de Araguaína por isso. Põe na tela. Só vou resumir aqui, nós já pagamos 7 mil reais, 7 mil reais de imposto, 7 mil reais de imposto. Os fiscais estão aí contando quantas pessoas tem para incomodar mais, rapaz, para com isso, é cultura, rapaz. É assim que elas, não é bandido não, pai, tá doido. Eu trabalho e sinto, nasci, nunca vi esse nenhuma cidade no Brasil. Tem o ISS, faz uma estimativa, né, beleza. Lógico, estimativa é assim, é um ponto mais, meio de semana mais fraco, meio de semana mais fraco, não dá para assinar o que está contando, parece que a gente é bandido, não é assinar o que é cultura. Eu não estou falando mal. Tudo bem, o que eu ia fazer, faz, só que, acho que assim, o circo precisa de incentivo, ele não precisa de dinheiro, não quer dinheiro de ninguém. Eu que paguei as taxas, 7 mil e não vai pedrada de imposto, fora terreno, água, luz, não pode se imaginar, bombeiro. Muito bem, programa Comunidade ao vivo aqui na Band, eu vou comentar sobre isso. Esse negócio do circo aí é o seguinte, não conheço o pessoal do circo, não sei quem são. Eu vou falar como empresário que sou e como defensor da categoria empresarial declarado que sou. Eu acredito, tenho a absoluta certeza que sem o empresariado essa cidade não funciona. A Araguaína consegue ser autossuficiente por causa dos empreendedores, não é por causa de político nenhum, não. O político só toma o dinheiro da gente, ele tem a obrigação de trabalhar, mas alguns eles exageram nessa dose, porque se sentem deuses, são verdadeiros deuses do Olimpo, vivem numa bolha. Eles acreditam que são intocáveis pela Polícia Federal, a legislação não alcança eles, e nós estamos vendo que é bem diferente, que o Brasil mudou e que essa catrevagem toda de político safado está com os dias contados. Com fé em Deus estarão. Ocorre o seguinte, para alcançar o poder, eles são capazes de tudo, de não fazer asfalto em setor, de não cumprir promessas para poder prejudicar companheiros que eles eram companheiros, depois não é mais. Então é uma raça velha que eu faço questão de distância, não me soma na minha vida. Agora eu vou falar para vocês sobre isso aí. Mesmo eu tendo meus pensamentos a favor da cultura e contra a forma da Prefeitura realizar o trabalho de fiscalização, já deixei isso claro, a metodologia é muito agressiva, a abordagem não é cordial por parte de alguns fiscais, mas já contei aqui isso ao vivo, já me xingaram, olha, estou preocupado com isso não. Tem muito fiscal bom, os bons sabem que, muitos até ligam para mim, mas por questão de corporativismo não pode falar, porque senão gera conflito entre eles lá. Deixa eu explicar para vocês. O circo, assim como qualquer empresa, precisa pagar imposto. E ele pagou, 7 mil reais, fora bombeiro, fora taxa disso, taxa daquilo, pagou imposto. E aí ele reclamou, olha, colocaram o fiscal na porta para contar um por um lá, quem está entrando. Bom, como é que um circo ou empresa vai saber quantos clientes entram na loja, entram na porta? Como é que eles vão saber? Eu não sei. Você sabe na sua loja quantos clientes vão entrar hoje? Alguém aqui sabe me dizer se vai vender mil reais ou dez mil reais ou não vai vender nada hoje? Você consegue me dizer? Nenhum empresário consegue, meu amigo. Porque se chover o povo some, se acontecer alguma coisa ali, não vai, entendeu? É tudo para poder dar errado, sempre acontece. Então, paga uma estimativa. Isso é normal. Agora, já imaginou se a dona do espetinho lá na rua, ficasse o fiscal vendo ela vender cada espetinho, e na hora que ela vender o espetinho, o fiscal tem que pagar o imposto. Aí a senhora vende mais um espetinho, mas tem que pagar o imposto. Aí você vai vender, vendedor de pamonha, o cara está vendendo pamonha. Aí o fiscal, não, eu vou ver aqui que o senhor saiu com 17 pamonhas, e aí eu vou cobrar a estimativa, que normalmente vende aí 70%, e aí eu fico olhando lá. Ah, o senhor vendeu mais um, não dá imposto. Não é uma coisa desagradável? Porque aí você deixa de ser cidadão e você passa a ser súdito. Você deixa de ser uma pessoa que o poder emana do povo e passa a ser empregado do governo. Empregado do governo. Nós, empresários, somos empregados do governo. Nós trabalhamos para pagar imposto nesse país. E não é quatro meses de imposto que a gente paga, não. A gente paga muito mais de imposto. Faz a conta direitinha que você vai ver que você paga oito meses do ano do seu trabalho é imposto. Eu provo matematicamente isso. Então o que acontece? É necessário. No entanto, eu preciso fazer uma salva conduta aqui para me ser honesto. Não é aceitável também que nenhuma empresa chegue na cidade e faça um serviço ali, pegue o dinheiro e vá embora. Ela tem que pagar imposto. Então eu defendo o pagamento de imposto. Só que eu sou contra a forma com que eles fazem essa abordagem. O valor eu sou contra, porque é muito alto o peso. É muito alto o peso. E eu sou contra a forma também. Eu também acho que deveria ter uma forma mais inteligente, é menos agressiva, menos... Porque aí você imagina, você está ali num bar, num restaurante, chega o fiscal, está a fiscalização. Pô, mas a gente já se sente constrangido. Ah, Dino, está a deve. Só tem medo quem deve. Não é assim não, meu irmão. Não tem medo quem deve, não. Eu falei isso aqui ontem. Você está com um carro com documento em dia, com a carteira de habilitação em dia, tudo direitinho. Extintou tudo. Pneu novo, carro novo. Está a fiscalização ali. Blitz. A SPT, DETRAN e Polícia Militar. Eu me sinto... Eu falei, vem, será que tem alguma coisa errada aqui no carro? O que é que não se sente? Então, o mesmo sentimento. Então, eu digo assim, a forma abordagem está errada. Tem que pagar o imposto, o circo tem que pagar. Pelo que eu vi, o circo aí não fugiu da responsabilidade. Mas o formato, ele não é digno, como a gente espera, de uma cidade promissora, como é a Araguaína. Um comércio pujante na cidade. Mas, infelizmente, sofre com esse tipo de coisa. E para quem fala, ah, mas está lá e você está fazendo o quê? Eu estou fazendo aqui, eu mostrando minha cara e lá também eu estou brigando, tá bom? Então, para os desinformados de plantão, eu faço isso há alguns anos. Se você não viu, meu irmão, me perdoe. Eu acho que você tem que observar melhor quem é o joio e quem é o trigo. É só isso que precisa ser feito.